Segura o chicote, que o coiça é certo! Na última eliminação da temporada, Pelé se despediu do jogo. Agora é real e oficial. O trio de finalistas tá confirmado. Então, bora comemorar! Tradição é tradição, não é mesmo? Pra fechar com chave de ouro, os eliminados vão voltar pra última festa no cercadinho. Eita, como é que será que essa galera vai se comportar na baladinha, hein? Cola na cerca que o bicho vai pegar! A Fazenda, tudo a ver! Este programa tem o patrocínio de Spirit, feita com alma.